Uma nova pesquisa publicada por cientistas argentinos em 31 de dezembro de 2003 traz uma boa notícia para pessoas que estão tentando parar de fumar. O medicamento CITICINICLINA, uma opção de baixo custo de produção, pode mais que dobrar as chances de abandonar o cigarro. A substância é feita à base de plantas e se liga aos receptores de nicotina no cérebro. Assim, o paciente tem menos vontade de fumar, além dos sintomas da abstinência serem menos graves. A CITICINICLINA foi sintetizada em 1964, mas apenas nos últimos anos começou a ser estudada como tratamento para o vício em cigarros. Em julho de 2023, uma pesquisa americana mostrou que 25% dos voluntários pararam de fumar ao tomar o medicamento. Foram analisados resultados de 12 ensaios clínicos com quase 6 mil participantes. Dois deles mostraram que a substância mais que dobra as chances de parar de fumar. O medicamento foi comprovado com outras técnicas para lidar com tabagismo, como o adesivo de nicotina, goma de mascar, inaladores e a substância Vareniclina, já usada comercialmente. A farmacêutica responsável pela produção do remédio deve pedir autorização de comercialização para a FDA, órgão equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, no primeiro semestre deste ano. Não há previsão de quando a substância começará a ser vendida no Brasil.